Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Ambrosa Games Você vem aqui pessoal, trazendo para vocês mais vídeos da nossa série de jogos de crédito aqui no canal galerinha Vamos ver o que a gente vai jogar aqui Hashtag pasta aí nos comentários, vamos jogar Rec Brasil Espera carregar galerinha, já está quase carregando Mais tarde Tchau Tchau Oh guys 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 Tchau, tchau.